Projeto 366, episódio 297, três dias pra 300, hein? Três dias. Hoje dia 24, pessoal, quinto. Não teve academia depois aí de... Uma semaninha, né? A gente tá indo? Não, né? Menos, né? É. Começamos na sexta, né? Enfim. A gente foi na... Tu foi na sexta. Eu fui no sábado, no domingo, na segunda ou na terça, quatro dias. Janta. O que teve aí, Luana, de janta? Misturou. O que? Misturou. Desculpa, pessoal. Tinha na geladeira junto. Desculpa, pessoal. Luana fez uma janta aí. Hoje eu tô... Um cara mortaço. Mortaço. Nossa, hoje bateu a canseira. Hoje bateu a canseira. E olha que eu não trabalhei segunda-feira, hein? Tava de off. Esse aí é um vídeo rápido, mostrando um pouco aqui da noite. Eu trabalhei, Marcelo trabalhou, Luana trabalhou e o Bruno fogou. Fogou e já saiu pra noite aí, né? Já saiu aí. O homem tá on fire. On fire. Tá? E é isso, pessoal. Não sei se já mostrei aqui fora. Eu vou mostrar aqui a nova aquisição da Luana, né? Aqui. Luana é foda, velho. Luana é foda, velho. Olha lá. Espacinho. Olha o espacinho nosso aqui. Olha o vento. Que vento gelado, amigos. Freezer novo. Que o nosso deu pau, né? Tenho que comprar aí aqui esse espaço da Luana. É o Luana Costetza Espaço. Lounge. É Love Kmart Lounge. E é isso, pessoal. Que mais? Ah, velho. Pô, cansado pra caralho, velho. Que dia. Que dia. Cansado. Não cheguei aí. Até um pouco cedo, né? Comparado com a terça e com a quarta. Que eu cheguei, era assim, quase na hora da academia. Hoje eu cheguei, era 4h50. Mas sem condições. Já tomei um banho aqui, né? Estamos jantando e subi pra descansar. Dormi um pouco mais cedo. Por isso que eu já tô fazendo esse vídeo aqui. Mostrando um pouco da nossa janta. Aí, ó. A janta. A janta já foi. E amanhã, sexta-feira, qual que é a programação, Luana? Amanhã? A gente acordou às 6h e 5h da noite. Amanhã, amanhã. É o dia que ela fala que ela é a primeira a acordar. Amanhã. Que ela trabalha das 6h às 10h e 4h, tá? Lógico. Depois ela tem os afazeres de casa. Ela não para. Não para. Mas depois a academia, né? Amanhã a gente vai, né? Academia. Tô falando aqui com o Cristian. Pode ser que eu vou ajudar eles a fazer um vídeo aí no sábado e no domingo. Domingo tem UFC. Mas Luana vai trabalhar no domingo. Porque daqui a duas semanas a gente vai pra Cirino e o casamento. Então ela já fez aí essa troca do dia. Pra não perder o dia, ela vai trabalhar no domingo. Então esse vai ser o nosso final de semana aqui, né? Então sábado, você que tem que acordar cedo, lá pra Santa Kilda. Ajudar. Volta, descanso. E descanso mais o dia todo. E domingo eu vou ajudar também a fazer esse vídeo. E volta, descansa, academia e pode ser que eu vá num pub. Sozinho, né Luana? Sozinho, né? Num pub e assistir a luta. Porque ela estará trabalhando. Sem atuar. Mas é isso, pessoal. Não aproveito. Aí, a Luana fazendo um lanchão pra mim amanhã. Ó. Foda, velho. Foda demais vocês. Cortei energético. Né? Uma coisa cada vez. Já parei. Tem duas cervejas geladas ali que eu nem tomei. Tem quatro energéticos gelados que eu nem tomei. Vamos aos poucos, a gente vai cortando. Mas, né? Tamo no caminho certo aí pro Projeto Verão. Projeto Verão 2050. E é isso, pessoal. Vou deixar dois vídeos na tela. Clique um dele e a gente se vê lá. Bye now. Tchau. E aí